Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente testar um produto que eu comprei, eu tô muito curiosa, faz um tempinho já que tá aqui esperando pra eu trazer um vídeo pra vocês, que é esse kit da Real Techniques, ele chama Oh My Glow, ele é um kit da Real Techniques junto com a Flávia Pavanelli e é um kit de preparação de pele, o que eu achei muito interessante, eu amo preparação de pele, o passo da maquiagem que eu mais amo é preparação de pele por isso estou sem nada, só com a pele limpa, hidratante, protetor, enfim, o que eu sempre uso no dia a dia e hoje finalmente eu vou testar esse kit e aí vou mostrando pra vocês todos os detalhes e minha opinião, eu separei aqui também produtos que eu amo é um vídeo testando essa comprinha, mas usando produtos favoritos, preparação de pele completona se você gosta desse tipo de vídeo, antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, clica no gostei, já vai deixando seu comentário então ele vem nessa caixa que eu mostrei pra vocês e aqui ó, os pincéis são 4 pincéis e 3 esponjas eu amei as cores dos pincéis nessas nuances de rosa, as esponjas tem tamanhos diferentes, são duas menores essa daqui um pouquinho maior, eu amo esponja da Real Techniques, aquela esponja laranjinha, eu sou apaixonada então tô com uma expectativa boa, mas acho que pincel eu nunca testei ó, então temos aqui os dois tamanhos pra vocês verem a diferença, essa daqui é bem menor, tá bem durinha eu vou umedecer as duas, as minhas duas pequenas elas vieram um pouquinho amassada acredito que por conta da embalagem acabou amassando aqui na lateral ó, umedeci as três, já umedeci as duas pequenininhas que eu vou testando com produtos cremosos e essa daqui é a maiorzinha, ó, aumentou um pouquinho de tamanho eu tô sentindo que ela não tá tão molenguinha quanto a laranja eu amo a laranja, sou apaixonada, ela é bem molinha essa daqui eu senti um pouco mais firme os pincéis, gente, eles vêm com um plástico aqui, ó bem pequenininho pra, pra acho que não bater na caixa, não riscar, ó tô tirando todos os plásticos, esse daqui já saiu eu acho que o que eu menos vou usar é esse daqui, língua de gato mas ele é um excelente pincel pra aplicar hidratante, sérum ou até mesmo a base, aplicar a base, né, depositar a base no rosto todo e depois vir espalhando com outro pincel de acabamento ou com a esponjinha eu quero testar esse daqui, eu acho que foi esse que eu vi até a Flávia Pavanelli aplicando base que ele é o número 204, então de um lado eu vou aplicar a base com ele e do outro lado eu vou aplicar com a esponjinha eu vou usar a base da Lu Ferraz, que eu amo essa base, gente a minha cor é a 03 e tá bem no tom da minha pele eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão, eu acho que hoje das... meu Jesus eu acho que hoje das bases que eu tenho é a que mais tá na minha cor nossa, eu fiz uma lambança aqui, vocês não tem noção não e aí eu vou pegar aqui, ó, com o pincel e vou vir aplicando vou aplicar aqui na testa também ele é um pincel... ele tem bastante sedas, mas não é um pincel muito denso ele é um pincel mais macio de aplicar base, mas assim... bom, viu? Eu acho que fica um acabamento mais natural é ótimo pra aplicar aqui, ó, nessa região dos olhos como o pincel é bem macio, deixa eu me explicar, né? porque eu disse acabamento natural, geralmente a esponjinha deixa o acabamento mais natural do que o pincel mas como ele não é muito denso, ele é macio, olha isso aqui, eu já apliquei foi muito rápido, eu acho que precisa de um pouquinho mais aqui no centro mas como ele é um pincel mais macio, o acabamento fica um pouquinho mais natural do que um pincel denso, por exemplo um pincel mais cheio de seda, mais durinho, ó apliquei, gente, eu amei! apliquei rápido, não tá marcado as cerdas deu um acabamento lindo e assim, dá pra aplicar base mas eu também acredito que funcionaria muito como contorno aqui como blush também como é um kit de preparação de pele aí vai dar criatividade, né? como você melhor se encaixa ali com os pincéis e com os produtos então esse daqui é o 204 vou aplicar agora do lado de cá com a esponjinha dando batidinhas com a esponjinha como eu falei pra vocês, eu senti ela um pouquinho mais firme do que a laranja eu digo, tô comparando porque a laranja é a mais famosinha da marca, né? é a que a maioria das pessoas conhecem então só pra vocês terem uma noção do que esperar dessa daqui, né? no caso ela é um pouco mais firme e ela não é tão porosa ela é mais lisinha também ah, eu amo com a esponja também, gente eu sou apaixonada numa esponja vou colocar aqui um pouquinho mais de base mas o pincel, olha, me surpreendeu, viu? tá um calor em São Paulo mas assim, um negócio derretendo um de acabamento aqui eu não vejo muita diferença não o que é maravilhoso, né? porque a esponja ela deixa um acabamento tão lindo tão natural tão pertencendo o produto na pele mas eu também senti isso com o pincel vou pegar agora esse produto que faz um tempinho que eu não uso mas ele é maravilhoso é esse trio de contorno blush iluminador cremoso da Nath Capelo essa cor aqui é a cor Lily e aí eu vou pegar a esponjinha menor pra gente fazer aqui, ó um contorninho eu só dou batidinha aqui no produto e venho contornando aqui dá pra fazer com a esponjinha e do lado de lá tem um pincel ali também que eu acredito que funciona pra esse acabamento até o da base, como eu falei pra vocês funcionaria e assim, olha isso aqui, gente eu dei umas batidinhas o produto também é incrível só vai anotando aí, ó porque eu vou usar só produto maravilhoso nesse vídeo aí do outro lado eu vou usar esse pincel aqui que ele é o 427 ele é um fofinho duo fiber tá vendo que a pontinha aqui, ó as cerdas são mais espaçadas vou fazer a mesma coisa pego aqui um pouquinho do produto e venho aplicando é bom, viu? acho que aqui nesse caso eu prefiro até o pincel do que a esponja pequenininha eu acho que eu apliquei mais rápido com o pincel do que com a esponja mas os acabamentos, ó são bem parecidos também o que eu tô percebendo aqui é que são pincéis que não marcam nada o rosto o acabamento fica bem difuso bem pertencendo à pele vou pegar um que tá um pouquinho aqui no pincel vou dar uma esfumadinha na raiz do cabelo é muito importante, gente aplicar o produto cremoso por exemplo apliquei a base esqueci de passar corretivo eu só passei a base e vim direto pro contorno geralmente eu faço base, corretivo, contorno mas o que eu tô falando aqui pra vocês é importantíssimo aplicar o contorno cremoso depois da base antes de aplicar qualquer produto em pó no rosto você faz toda a parte do cremoso e depois você sela a probabilidade de dar uma cagada se você selar e vir com alguma coisa cremosa é muito grande vou pegar outra esponjinha que tá limpa essa daqui apliquei o contorno vou pegar que tá limpa pra aplicar corretivo só um pouquinho de corretivo aqui nessa região pra dar um pouquinho mais de cobertura vou aplicar e não vou espalhar agora, tá? eu vou deixar aqui uns segundinhos vou corrigir a minha sobrancelha e volto pra espalhar corrigi aqui a sobrancelha agora sim eu vou vir espalhando corretivo espalhando corretivo essa dica gente muito boa pra potencializar a cobertura do corretivo e geralmente eu não aplico o corretivo depois do contorno não é que eu esqueci mesmo só dei umas batidinhas aqui com essa menorzinha e pronto super funciona aplicar corretivo com essa daqui se eu viesse com a grandona provavelmente ia dar ruim porque invadia a parte do contorno agora eu vou pegar a mesma esponjinha que eu apliquei o corretivo ela tem essa parte aqui embaixo da coxinha e a parte de cima é reta então essa parte reta eu vou selar o ai meu Deus abri meu pó errado eu sempre abro assim eu abri assim nossa hoje eu tô demais só espalhando produto aqui por tudo então eu vou pegar essa parte retinha e vou selar o corretivo outro pincel que tem aqui também é esse 308 que eu acho que funciona também pra corretivo então eu vou pegar ele aqui vou pegar o pó com ele e vou depositar selando o corretivo daria pra aplicar o próprio corretivo e também selar com esse daqui aqui eu vou aplicar um pouquinho vou voltar com a esponjinha um pouquinho no queixo eu acho que a esponjinha ela pega no detalhe mas ainda ela pega um pouquinho mais de espaço o pincel ele é bem direcionado mesmo bem pequenininho eu vou desenterrar agora um produto gente que é esse bronzer da RK by Kiss que eu sou apaixonada mas faz bastante tempo que eu não uso ele tem um cheirinho de coco essa cor aqui é sombra e água fresca aí o que que eu vou fazer vou pegar aquele pincelzinho o 308 vou mostrar pra vocês um truque que eu acho que fica super bonito vou vir com ele aqui no conca só pra dar um acabamento uma leve profundidade como é um bronzer dá pra você fazer assim ó tranquilamente que dificilmente vai marcar ó aí eu aplico ele aqui e venho descendo pra fazer um contorninho no nariz esse aqui o movimento ó côncavo nariz pro nariz eu desço sempre bem retinho pensa num pincel macio maravilhoso aí quando eu chego aqui na ponta do nariz eu faço um V eu desço reto e um Vzinho na ponta assim ó eu amo preparação de pele eu passo da maquiagem que eu mais amo que eu acho que nossa eu nem sombra essas coisas nem me apego muito sabe mas uma boa preparação uma pele bem maravilhosa esses pincéis aqui ó tá tudo incrível o cheiro desse produto é maravilhoso aí o que eu vou fazer vou mudar o pincel pra esse daqui que é o 427 que eu apliquei o contorno cremoso e vou só selar esse contorno dou umas batidinhas e aplico aqui por cima do produto cremoso que a gente tinha aplicado anteriormente lembrando que eu não selei aqui com pó eu não passei o pó nessa região então a gente vai selar esse produto cremoso e dar acabamento nossa acho que fazia tempo que eu não fazia preparação de pele aqui no canal bem detalhadinha assim vou aplicar aqui um pouquinho embaixo também aqui pra mim pessoalmente tá incrível os tons né o tom da base deu super certo mas não sei eu tô sentindo na câmera um pouquinho claro pro blush gente também usaria esse daqui eu usaria o da base mas como tá com base bastante produto cremoso eu acho que vai dar ruim se eu aplicar ele aqui no blush agora então eu vou continuar com esse daqui e venho com esse blush marmorizado na cor 1 da Nina Secrets que é impecável de lindo nem vou aplicar iluminador tá porque esse blush ele já dá o rosadinho e já fica iluminado aí eu vou concentrar mais nessa região aqui da bochecha mesmo mais central e depois eu jogo de encontro com o contorno fala pra mim nem precisa de iluminador olha eu já sei até como é que eu vou colocar o título desse vídeo gente preparação de pele profissional em casa olha isso aqui ficou impecável uma pele muito bonita os pincéis são incríveis dá um acabamento muito bonito é claro que a escolha dos produtos faz toda a diferença por isso que eu falei pra vocês anota esses produtos me conta aqui embaixo o que vocês acharam eu usei essa máscara aqui que vocês vão perguntar eu tenho certeza máscara e batom vocês sempre perguntam então essa daqui é a Lashes Up da Pose e o batom é o Você é Luz da Petrize que na verdade é esse Balmy Gloss batom que tem bastante brilho um fundinho rosado como eu falei pra vocês eu acho que esse daqui língua de gato é o que eu menos vou usar na maquiagem provavelmente eu vou usar mais pra skin care mas esses daqui gente olha que incrível acabamento não marca na pele fica muito bonito profissional mesmo as esponjinhas eu gostei da pequenininha tá e a grandona eu amei apesar dela ser um pouco mais firme é uma excelente esponja e a pequenininha eu senti que ela é um pouco mais firme que a maior então acredito que pra contorno funciona mais ali no corretivo também funcionou eu achei bacana mas gostei mais da maior e os pincéis assim olha nota 10 de 10 me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou o que você achou dos pincéis dos produtos da maquiagem do resultado do acabamento se você gostou claro não esquece de clicar no gostei deixa seu comentário e se inscreve no canal um super beijo e até a próxima tchau tchau